Fala pessoal, tudo beleza? Este é o canal Criar um Game Meu nome é Ian Peter Sou um game dive independente Ainda em início de carreira Vocês podem... já tem um vídeo aqui no canal Que é um gameplay da primeira fase do jogo que atualmente estou desenvolvendo Chamado Baldemon Se puderem dêem uma olhada lá, o jogo está ficando bem legalzinho E no meu Itch.io, vai ficar o link aí na descrição Vocês podem ver os jogos Super Space Pilot e Beta e Berta Que eu já lancei São jogos bem simples, muito de aprendizado ainda Mas que eu fiz o mais caprichadinho possível Para ficar algo jogável, para que a galera possa se divertir E neste primeiro vídeo do canal O que eu farei com vocês? Irem dar início A minha série de Pixel Art Na ferramenta Pisco O Pisco é um software De Pixel Art Muito bom Com ferramentas excelentes Para você desenvolver as artes de seus games O site dele é este que está aqui O PiscoApp.com Ou PiscoApp.com É uma ferramenta que vocês podem usar online Diretamente no navegador Porém, caso vocês prefiram Também podem baixar Para Windows, Linux e Mac Aqui embaixo Aqui embaixo constam algumas informações sobre a ferramenta Como vocês podem ver Ele permite fazer um preview de como está a animação Aqui nessa imagem, esse screenshot aqui do software Falei ver que fizeram cada frame da animação aqui do Mega Man E aqui você tem o preview do Mega Man correndo É uma ferramenta que permite você exportar Tanto para PNG Quanto no formato GIF E é uma ferramenta que está em código aberto Ou seja, lá no GitHub Vocês têm acesso ao código fonte dela E podem fazer alteração no software Caso sejam programadores Podem evoluir a ferramenta E ver também como a ferramenta funciona Até para a questão de aprendizagem E por ser uma ferramenta de código aberto Ela é inteiramente gratuita Vocês não precisam pagar licença Nem nada adutivo para usar este software Então agora irei mostrar para vocês Como funciona a ferramenta Piskel Esse primeiro vídeo dessa série de Pixel Art Será somente para nós conhecermos o software Entendermos o que é cada uma de suas ferramentas E a partir de um próximo vídeo Colocaremos a mão na massa E começar a ensinar A produzir a arte dos seus games de fato Criar um personagem Uma imagem de fundo E por aí vai Então começando aqui Com o aprendizado das ferramentas A primeira ferramenta Que é no menu à esquerda É a mais simples de todas Muito conhecida de quem já usou O Paint para brincar Ou algo assim Que é o lápis Onde vocês podem rabiscar aleatoriamente Aqui na área em que será feito o desenho Esta segunda ferramenta É extremamente útil Utiliza demais Ela permite que vocês Reproduzam No outro lado da cena O mesmo rabisco Que vocês estão fazendo Deste lado Ou seja, o que o rabisco Se faz na esquerda Se reproduz na direita O que vocês fazem na direita Se reproduz na esquerda Aqui nós temos também O balde de tinta Também muito conhecido De todos Vocês escolhem uma cor Pintam uma determinada área com ele Ele pinta esta área inteira Naquela cor selecionada E aqui tem uma alternativa Ao balde de tinta Que ele pinta todas as cores iguais Por exemplo Aqui está vermelho Deixa eu mudar aqui a cor Para um verde Mesmo estas partes estando separadas Quando eu clico com esta ferramenta Ele pintará as duas Se tivessem mais cores Vermelhas Ele pintaria todas elas Da mesma cor Entendeu? Nós temos aqui a borracha Ah, algo importante Que eu esqueci de mencionar Aqui em cima Vocês podem aumentar O tamanho do lápis Da borracha Entendeu? Então aqui nós temos a borracha Permite que vocês apaguem O que já fizeram Que elas precisem fazer Uma correção Ou algo do tipo Com esta ferramenta Vocês fazem linhas retas Pode ser na vertical Diagonal Aqui a ferramenta Para desenhar quadrados E outra para desenhar círculos Esta ferramenta aqui Em forma de mão Permite que vocês movam A arte de vocês Caso queira ajustar a posição Para direita Esquerda Para cima Para baixo Temos a ferramenta De varinha mágica Que é para seleção Digamos por exemplo Que você quer copiar Um pedaço do desenho Ou dar um DEL nele Para apagar de uma vez Você clica com a varinha mágica Ele vai selecionar Toda essa área Se tiver quadrados Na lateral Se tiver sindicina Ele não seleciona Eu posso por exemplo Dar um DEL Apaguei o que eu selecionei Entendeu? Ou então Dar um CTRL C Depois um CTRL V Para copiar e colar Entendeu? Aqui tem a seleção Em forma de quadrado Eu posso desenhar um quadrado E selecionar tudo Que estiver dentro Desse quadrado Posso dar um DEL Apagar tudo isso Que eu selecionei E essa ferramenta aqui É para fazer uma seleção Mais livre Eu faço uma forma Com ela E ela seleciona Tudo que está dentro Dessa forma Essa ferramenta aqui Que tem um mais E menos Um desenhozinho de lua Meia lua parece Ela fará com que Aqui nas cores Que estão em uso Você tenha tons Diferentes dela Mais escuros Ou mais claros Como você pode ver Ele vai alterando aqui O tom selecionado Quanto mais você clica Mais ele clareia o tom Entendeu? E assim vai E aqui tem essa ferramenta Que é meio que Para fazer um xadrez Se você seleciona aqui Deixa eu aumentar aqui o lápis Eu vou passando assim E ele vai fazendo um xadrez Com a cor selecionada Um quadrado ele pinta O outro ele deixa transparente E por último E não menos importante O contra gotas Que seleciona uma cor Se eu clico aqui no preto Ele seleciona o preto Para uso Se eu clico no verde Ele seleciona o verde Para uso E aqui Está a seleção de cores A gente pode selecionar aqui A cor que eu desejo fazer uso Tem a cor primária E a cor secundária também Partindo aqui para o lado direito Aqui eu tenho preview de animação Se eu faço aqui um Não desculpa É importante falar dessa aba Aqui onde você pode Duplicar Um frame de sua animação Para alterar ele Então se eu faço aqui Se eu apago uma parte aqui Vocês vão ver Como funciona a animação Aqui Aqui na direita Eu tenho o preview De como está ficando a animação Eu posso adicionar um novo frame Ou copiar um frame Excluir um frame Posso mover um frame também Para cima ou para baixo Tendo sempre o preview aqui Aqui eu posso alterar a velocidade Do meu preview de animação Ok Abaixo aqui do preview da animação Nós temos as layers Que são extremamente importantes Para você animar por exemplo Você pode colocar o torso Do seu personagem Numa layer Numa segunda layer Você fazer o braço Na terceira perna E assim você consegue Depois animar As partes individualmente É extremamente útil Trabalhar com layers Nas animações E nesse sinal de mais Eu adiciono uma layer Posso usar as setas Para mover uma layer Para cima ou para baixo Organizá-las aqui Da forma que eu preferir Você editar a layer Apagar a layer Deixa eu apagar aqui a layer Para ficar mais fácil Vocês visualizar O que está sendo feito Aqui mais abaixo Tem a ferramenta De dar um flip Na vertical Posso inverter Como vocês estão vendo O que foi desenhado Ao lado aqui Tem a opção de rotacionar Depois de clonar a layer Como eu já apaguei a layer Não vai clonar agora Mas se eu clico aqui Eu copio uma layer E aqui a ferramenta De ajustar no centro Se eu mover aqui Ele vai ajustar no centro O desenho que eu fiz E aqui embaixo Estão as cores Que estão sendo utilizadas Vindo aqui Mais para a lateral Para o cantinho da direita Nós temos essas ferramentas Aqui que são mais Para alterar O fundo Como eu estou trabalhando Ali atrás da tela Todas essas ferramentas Aqui são relacionadas Ao fundo Eu posso aplicar uma cor Alterar o tamanho Desses quadradinhos no fundo Aqui eu posso redimensionar O desenho que estou fazendo Se eu clico aqui Mantém isso ligado Ele vai redimensionar Ajustando a altura e a largura Se aqui eu coloco Por exemplo 64 Ele ajusta para 64 ali Se eu tirar aqui Ele vai redimensionar Sem ajustar a altura e a largura Mas pode distorcer o seu desenho Preciso tomar cuidado A redimensionar dessa forma Aqui eu tenho a opção De salvar Vindo aqui um Save em browser Não, errei Desculpa Save file Desculpa Aqui ele vai me permitir Salvar o meu desenho Na parte em que eu preferir Aqui tem a opção De exportar Posso exportar em PNG Um zip Um pacote com todos Os frames do desenho Posso exportar um gif animado E aqui a opção De abrir pasta Você vindo aqui Browse imagens Ele vai permitir Abrir a imagem Da pasta que você preferir Então é basicamente isso Essas são as ferramentas Do software Pisco No próximo vídeo Nós iremos começar Então A aula de fase Ensinando vocês A criar os personagens Na primeira aula Que irei fazer Espero que tenham curtido o vídeo Deixem dicas aí no canal Se inscrevam Deem um like Vou buscar fazer O melhor canal possível Dentro das minhas possibilidades Para compartilhar com vocês O pouco conhecimento Que eu tenho Mas ajudar quem está querendo Começar na área De desenvolvimento de games Não deixem de verificar O vídeo Do jogo Baldem A primeira fase Que eu postei Em Gameplay E acessar o meu Itch.io Verificar os jogos Que eu já desenvolvi Me ajuda muito Se vocês terem essa moral A apoiarem o meu trabalho Então Até o próximo vídeo Galera Até o próximo vídeo Obrigado.